Fala Lucas, empresário Principalmente pegando a perda Gu bondar, eu sou a noma Dessa avanço, suceder Essa meta não deixa Você se incomhindar Vem pra mim Apoio não é umございます Tente doubts no fim Vem Vem Essa loucura Both ofERS I'm so glad Eu tenho que se judgmentizar Você tem que me aceitar Meu melhor pai O meu sorriso Uma palavra vai enfrentar É para isso Eu gostava de atar 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 Me socorro a esse carro Você nem sai o que eu te desejo Estar no estranho de você O teu sorriso é o teu riso Onde contigo tem que estar Pra quem ficar sem você serão Você seria o meu nome Eu te quero só pra mim Com a jovem salão Não dá pra viver assim E essa poder de frente é Eu te quero só pra mim Com a jovem salão Não dá pra viver assim E esse poder de frente é o teu riso A te perdi e a te perdi Eu não te perdi e a gente Eu perdi pra você e você Mas a beleza Seja quem é embora com este amor E fazer a matizão O que você vai estar E esse poder de frente é o teu riso Você nem sabe quem eu te desejo Estar no estranho de você O teu sorriso é o teu riso Onde contigo tem que estar Aqui em minha dança, o nosso céu Você sempre é o meu lar Eu te quero só pra mim Formar o abração do ar Não dá pra me ver assim Interesse poder te colocar Eu te quero só pra mim Formar o abração do ar Não dá pra me ver assim Interesse poder te colocar De mim assim me amar Mesmo que seja mexer 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 Vem que eu fique aqui Sem ter uma decisão Sou na minha dança, meu irmão Eu não sei, eu gosto, eu não entendi Pois saiba que está perto Estou com certeza Viajando o outro E a segura da sua mão Quando saio de todo o meu pé Estou com certeza Viajando o outro E a segura da sua mão Pois você não é verdade Esse é o meu policial Interesse poder te colocar Audi, tipo, que sabe que é o meu pé Que quer ser mexer E a segura da sua mão Da sua mão Eu quero acreditar É o meu pé Eu não sei, eu quero acreditar É o meu pé Eu sou o meu pé E não precisa ouvir Mentira 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 Sonar Sonar Com o meu fundo E não precisa ouvir O ensaio O ensaio O ensaio E não precisa ouvir O ensaio Estão Com o meu fundo É com certeza Me assingiu O ensaio 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 É o amor de te olhar e não te perdoar Me deixa pra mim e eu quero me rejeitar É o amor de minha cara que se dá pra você Pode me lembrar que na sua mão eu vou te mostrar É o amor de te olhar e não te perdoar Me deixa pra mim e eu quero me rejeitar De um amor de te olhar É o amor de te olhar e não te perdoar